Olha o tiro com a batta, tá vendo galera? Olha o dano que deu no touro, tá galera? Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de last day. E galera, estamos aqui na fazenda, mano, na minha nova moto aí que eu consegui do fazendeiro, tá? Eu vou trazer um bug aqui para vocês, muito legal, tá? Do sinalizador. E como é que funciona esse bug aqui, ó? Quando você atirar, você vai precisar de um lança-granadas e de um sinalizador, tá galera? Quando você atirar com o sinalizador, você vai trocar rapidamente para o lança-granadas. E o que vai acontecer? Vai ser o dano do lança-granadas, beleza? Que vai dar ali no zumbi, tá? Então eu vou fazer aqui para vocês verem, ó. Pera aí, que foi errado, tá? Você tem que fazer bem rapidamente. Pode ver que tirou pouca vida dele, né? Agora vamos fazer aqui, ó, trocar para o lança. Tem que ser bem rápido, tá galera? Olha lá, olha o sangue que foi, galera. Vocês viram a diferença, né? Foi até bom ele ter errado ali, para vocês verem a diferença aí. Agora é o seguinte, vamos fazer lá em outro zumbi. Deixa eu pegar aqui, vamos matar lá aquele zumbizinho ali. Não tem problema morrer de fome aqui não, é bom que economiza energia para voltar para a base. Vamos fazer no arrebentador agora, né? Deixa eu colocar aqui, ó. É o seguinte, você atira? Vem cá. Aí, errei. Vamos atrair ele para a moto? Vem logo para cá. Tem que ser bem rápido, tá galera? Aí dá para você fazer qualquer mapa. Dá para você fazer lá no cego. Dá para você fazer bunker bravo. Qualquer coisa que você goste. Na bruxa lá. Vem aqui, ele já está bom. Aí a gente vai fazer o... Opa! Aqui eu acho que ele... É. Beleza? Aqui está bom, ele não vai vir aqui. Ah, ele vem sim. O de acho mesmo, viu? Mas tudo bem, não tem problema. É bom que ele chegou mais próximo. A gente vai fazer esse daqui, ó. Olha lá o sangue que foi, galera. Beleza? Bem rapidinho, ó. Ele dá o tiro do lança, está vendo? Opa! Agora foi. Opa! Olha lá, ó. Muito legal, tá galera? Muito legal mesmo. Vamos mais. Olha lá. Olha o dano que dá. Dá tipo um tiro bem... Mais uma. Ai, caramba. Olha lá, ó. Espera aí. Eu acho que esse aqui não foi não, hein? Tem que ser bem na hora de atirar, ó. Olha lá, ó. Aí sai um tiro total. Parece que é uma bala de lança, granadas. Tá, galera? Espera aí. Olha lá, ó. Nossa! Sensacional, tá galera? É que aqui o dano dos zumbis são reduzidos, né? Na fazenda. Então era pra estar tirando bem mais dano aí, viu? Olha lá, ó. Olha o dano que dá, hein, galera? Dá muito dano, mano. Muito dano. Deixa eu... Vamos chamar um touro aqui infectado. Dá muito dano, tá galera? Pra vocês que tem bastante sinalizador aí. Eu mesmo tenho. Dá pra você aproveitar aí. Vamos fazer aqui nesse touro, ó. Cadê? Vem cá, ô, 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 ô touro. Touro brabo. Mano, só que eu não vou esperar ele chegar muito perto, não. Deixa eu ir lá na moto. Fica melhor, tá galera? Mas dá pra fazer aqui. É porque eu tô sem... Que quebrou minha roupa, né? Então vamos lá pra moto. E se liga na diferença. Eu vou dar um tiro normal. Tá, ó. Vamos ver quanto que vai atirar. Acho que é 60. 60 de dano. Agora vamos dar um tiro com a bazuca, ó. Pera aí. Ó o tiro com a... Tá vendo, galera? Ó o dano que deu no touro, tá galera? Vamos mais um aqui, ó. Já era. Mano, é um tiro certeiro, tá galera? Então, mano, quem foi que me passou essa dica aqui foi o Felipe. Ele me chamou aqui no WhatsApp. Tudo bem? Me mandou o vídeo aí do canal que eu vou deixar na descrição também do vídeo aí. O canal que eu vi, tá galera? Esse vídeo aí. Mostrando aí este bug do sinalizador. Ó, vamos... Ó, já tô morrendo de fome, mano. Ai, cara, berrei. Vamos dar um tiro aqui, ó. Pera aí. É que o touro, ele chega muito... Ai, cara, berrei. Deixa eu atrair ele aqui pra moto. Precisa pra fazer mais um teste aqui, tá galera? Beleza, o touro já tá aqui, ó. É só fazer aquele procedimento lá bem rapidinho, tá galera? Ó lá, ó. É porque aqui eu tô gravando. Mas você na pura calma é bem mais fácil, tá vendo? Mano, é certeiro. Não tem erro, tá galera? Então comentem aí o que vocês acharam, tá? Deixem sua avaliação no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhum vídeo, que é muito importante aí, tá? Você... Eu tô quase chegando a 4 mil inscritos aí, tá? Na descrição também tá o link do aplicativo do TikTok. Pra você poder tá ganhando dinheiro em casa, tá? Já gravei um vídeo de aí. Vou gravar um vídeo explicando como é que funciona. Só pra pesquisar aí no canal, tudo bem? E... Também tem o link do grupo do WhatsApp aí. Pra você poder tá entrando aí, conversando com a gente. Tudo bem? Então eu vou morrer aqui pra poder economizar energia e voltar para a base, tá galera? Então até o próximo vídeo. Falou! 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 Uuuuuh